A situação dos matadouros municipais que estão interditados voltou a ser discutida com o governo do estado. Durante a audiência foram analisadas medidas para agilizar a concessão das licenças para a reabertura. A reunião foi longa. Mais uma vez, a problemática do fechamento dos matadouros públicos de Sergipe, que já dura sete meses, voltou a ser discutida. O governador Belivaldo Chagas recebeu na sala de situação representantes dos marchantes, Ministério Público, da Igreja Católica, Adema, Endagro e alguns prefeitos de municípios em que os matadouros estão em situação mais próxima de atender às exigências e adequações sanitárias e ambientais necessárias para a reabertura dos matadouros. Lagarto, Itabaiana e Capela. O representante dos marchantes deixou a reunião confiante de que o problema pode ser solucionado em breve. Pediu aos órgãos ambientais que libere, seja mais flexível para que possamos abrir esse matadouro mais breve possível. O presidente da Adema disse que as licenças ambientais serão concedidas mediante as solicitações dos municípios e o cumprimento da legislação. O prazo vai exatamente no sentido do que eles estão para se adequar. Foi dada a licença agora, ontem, no dia de ontem, a licença de instalação para o matadouro de Itabaiana. Eles estarão protocolando a licença de operação, aonde estarão apresentando nessa licença de operação as adequações necessárias. Eu acredito que em um pouco mais de 45 dias eles concluem isso e de fato a gente poderá estar emitindo a licença de operação. O governador Belivaldo Chagas disse que está sensível à causa, mas que é preciso empenho também dos gestores municipais. Estamos à disposição para flexibilizar naquilo que for possível, mas eu não posso fechar os olhos para a legislação que é dura ambiental. Nós estávamos fornecendo carne de péssima qualidade. O procurador-geral do Ministério Público defende que o serviço seja terceirizado. Conseguindo atingir as condições sanitárias e ambientais, qualquer matadouro pode voltar, ou frigorífico pode voltar à operação. Não há problema nenhum. Agora insisto sempre que a operação do matadouro precisa ser terceirizada, porque não é papel do município, não é papel do poder público gerenciar matadouro. Assim como o procurador do Ministério Público, o governador também defende a terceirização dos matadouros. O município de Lagartes já está partindo para uma terceirização, e Capela também já está trabalhando com a possibilidade de que isso ia acontecer via cooperativa. Itabaiana vai procurar o seu meio também. Olha, matadouro público não é de responsabilidade do Estado e tem que sair da responsabilidade dos municípios. É preciso tirar esse peso das costas, terceiriza, concessão, PPP.